Abertura 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 Fala aí, Lili Droga Brasil Dez! To aqui Eu na Néumiz de Respivência Aqui no Rio de Janeiro Sou Carioca da Gemma Sigo aqui ó, nesse céu maravilhoso Nesse céu maravilhoso que é o Rio de Janeiro Estou aqui tomando banho de borracha, como vocês podem ver, dançando aqui, escutando meu funk, como vocês podem ver, adoro funk, sou funkeiro, e aqui tem uma tatuagem no fundo do mar na perna, que estou terminando ainda. Vocês vão ver muito melhor aí dentro da casa. Espero que pelo menos eu esteja impressionado pelo menos para entrevistas. Espero que vocês vão gostar. Espero que nesse momento, também, vocês estejam gostando do vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.